Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol Tormena e estou aqui para falar sobre inteligência emocional. O que é essa tal inteligência emocional? Do meu ponto de vista, porque este vídeo é diferente. Então eu vou te dar duas explicações, já curte, já compartilha com todo mundo que você conhece. Uma explicação, metaforicamente falando, eu gosto de metáforas, é você pensar num avião que tem duas asas, e cada uma dessas asas representa o teu lado racional e a outra o lado emocional. O que acontece se qualquer uma dessas asas der problema? No mínimo, o avião vai tremer muito, vai dar problema, é isso se não cair, não é? Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente precisa considerar que nós, que somos pessoas, não temos asas como o avião, mas temos os dois lados. o lado racional e o lado emocional, e a gente precisa que os dois estejam funcionando em perfeita harmonia. Não existe essa história de ser 100% razão ou 100% emoção. Até tem um vídeo que é uma animação que é muito legal, que fala muito dessa questão dos sentimentos, que se chama Divertidamente. Não sei se você já assistiu, mas é um vídeo que dá inclusive para assistir com criança, porque ele é feito para criança, mas tem muita mensagem para adulto. E ele fala justamente de como que a gente lida com os sentimentos e quais as consequências se esses sentimentos nos dominarem. Então quando eu falo inteligência emocional, se a gente tem que equilibrar razão com emoção, o que isso significa na prática? Significa assim ó, se você tem raiva dentro do seu coração, o que você vai fazer? Você vai explodir com alguém? Não é um caminho, porque daí você vai estar agindo puramente pela emoção. Se você ignorar essa raiva, abafá-la, jogar para debaixo de um tapete e falar assim, não, está tudo certo, você está agindo 100% com a razão e está ignorando algo que também é importante. Então o equilíbrio, ou melhor, a harmonia seria olhar para a raiva sem negá-la, admitir o que eu estou sentindo é raiva. Então o primeiro passo é conseguir identificar o sentimento. Identificou o sentimento, aí você toma a decisão de mudar o seu estado. Então eu sinto raiva? Sim, eu sinto raiva. E não tem como ignorar isso. Muitas pessoas acham que ter inteligência emocional é esconder sentimentos, é fazer de conta que eles não existem. Aquele tipo de pessoa, principalmente no meio profissional, fala assim, não, você vai para o campo profissional, não demonstre emoções. Sinto muito, não tem como. E as empresas que já perceberam isso, são as que mais crescem, são as maiores. Não tem como, você não levar sentimento. Quando você está numa negociação, você tem que colocar sentimento. Para fechar uma venda, você tem que mexer com o sentimento. Como que vai deixar isso de fora? Isso é parte do ser humano. Então, primeiro passo, identificar, dar nome aos sentimentos. Parece simples, mas não é. A gente pode confundir, por exemplo, raiva com ódio. Não é a mesma coisa. Não vou falar profundamente sobre cada um dos sentimentos agora, só se você deixar nos comentários, eu depois faço outros vídeos. Mas você pode confundir, por exemplo, ansiedade com angústia. São sentimentos muito parecidos, que a gente mal consegue colocar nomes. O que dirá agir para que eles não nos dominem, se a gente não sabe nem colocar nome direito. Então, a partir do momento que você aprende a identificá-los, aí sim você toma a decisão de fazer diferente. E para fazer diferente, precisa de treino. Aí você precisa praticar os sentimentos que são contrários a esses ruins. E quando você faz essa troca consciente, que no começo é praticamente mecânica, por que mecânica? Porque é quase um robô fazendo. Como que eu paro de sentir essa raiva e vou agora ter compaixão no lugar disso? Precisa praticar, precisa entender o que é compaixão, o que é esse sentimento, para que você consiga viver ele na tua mente, para que ele seja absorvido no seu corpo. E aí você faz essa transição. Quando você tem este domínio, você tem inteligência emocional.